Você não pode entrar na escola sem uniforme. Não, mas espera aí, eu estou de uniforme. Como assim? É o uniforme do São Paulo. Ah, para que palhaçada. Não pode entrar na escola se não tiver usando o uniforme. Não. A escola particular, ela pode sim obrigar a utilização do uniforme pelos alunos. Ela coloca isso no seu redimente interno e o pai ou a mãe ou o responsável, quando for fazer a matrícula do aluno, assina um contrato concordando com esse redimente. Isso na escola particular. Agora, na escola pública, não vai ser assim. Todos os alunos têm o direito de estudar. Então, se a escola quer que as pessoas utilizem o uniforme, ela tem que fornecer gratuitamente o uniforme para os alunos. Fornecendo, então, ela pode sim exigir a utilização do uniforme. Se não fornecer, não pode exigir. Então, tem os alunos vindo com uma roupa, obviamente, convizente com o ambiente escolar. Caramba! Bom, de mulher você não pode entrar na escola.